O Diário Oficial da União publicou hoje os primeiros nomes de servidores exonerados de cargos públicos depois da Operação Porto Seguro da Polícia Federal na última sexta-feira. No sábado, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff determinou que todos os servidores indiciados na operação devem ser afastados ou exonerados de suas funções. Além disso, os órgãos citados no inquérito devem abrir processo de sindicância. Segundo a Polícia Federal, a operação deflagrou uma organização criminosa que se infiltrava em órgãos federais para obter pareceres técnicos fraudulentos e beneficiar interesses privados.